Deixa os caras aí na frente, pra fazer barulho Eu tô sem freio, acabou o freio Caralho, o trânsito aqui garra, hein É São Paulo, caralho Na hora da praia aqui, 10 mil zona É muita gente, meu Deus do céu Aí rapaziada, tamo subindo a favela Nós vamos começar a desacatar o foguete Olha o que dá foi Aí rapaziada, tá? Aí rapaziada, tá? Só um salvinho, tropa Olha lá rapaziada, as favelinhas do Rio de Janeiro Olha que brisa, mano Vamos encostar mais pra cá pra vocês verem Aí aí tropa É, fio, fio, tamo no RJ Isso aqui, se não me engano, é... Benfica? Não sei rapaziada, acho que isso aqui é São Gonçalo Não sei, Niterói Rapaziada, melhormente que não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o like, ativo, cinco, pra chegar as notificações, demorou? Tamo de peãozinho na RJ Tamo indo pra praia Viemos na loucura, sem nada planejado Dá pra não tentar alugar uma casinha pra nós curtir aqui amanhã Que é segunda, hoje é domingão, rapaziada Então acompanha o perreco O Richard tá lá atrás e tem um outro parceiro da XJ também Duas XJ e o pai de 1200 É Niterói mesmo, rapaziada Mano, e o que tem de viatura, rapaziada Nu Parece que os caras ficam tipo nos pontos estratégicos, tá ligado? Lá embaixo tinha, ali tem outra piscando Vou até voltar a minha placa Até voltar a minha placa Que, certeza, esse fica no ponto estratégico, mano Vem dormindo naquele ali Ó, bagulho louco esse aqui Parecendo um circo Tô vendo o Chris Redentor ainda não, rapaziada Mano, olha a favela lá na frente, rapaziada Olha lá que loucura, mano Ó, só as montanhas Tá meio das montanhas lá do lado direito, rapaziada Isso aí, louco É, bagulho bonita, hein, Fio Deixei o celular do parceiro aqui pra dar uma carguinha Olha o metrozão Olha o metrozão Olha o metrozão Olha o metrozão Pode ir aderir o acho que o Chris tá pra esquerda, mano Pra lá, ó Não tenho certeza Porque senão daria pra ver se ele fosse do lado de cá A outra VT, ó Tô falando Os caras ficam nos pontos estratégicos mesmo, mano Vias Express, ó o nome da viatura Tô vendo Vai ser uma grande, um novo papai do mano Batu, 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 batu Batu, batu Papai do É, ou será que eu já tô vendo o Cristo Lá em cima, rapaziada Eu acho que é o Cristo mesmo Lá em cima Bem lá em cima, lá no topo Tá vendo Em cima dos prédios, rapaziada Dá uma amarela É o Cristo mesmo Que viagem Os caras já empolgou já Número, bagulho é alto demais, rapaziada Vou ver se eu colo lá amanhã, hein Vamos pegar um túnel, papai Vamos pegar um túnelzinho, ó Acredita Deixa os caras aí na frente Fazer barulho Eu tô sem freio Eu tô sem freio Acabou o freio O garoto empolgou Vambora que tem mais um Sem freio Sem freio é ouça, rapaziada Só tô com freio da frente, mano Meu, disque empenou, rapaziada Eu já tinha comprado Disque novo Tava lá em casa, mano Eu viajei pro Rio de Janeiro aqui De última hora, filho Sem planejar Sem nada Na loucura Só fui Só vim, filho Aí eu disse que empenou, mano Não posso usar o freio de trás Porque se não Fica fazendo aquele barulho Tipo assim, ó Já tá fazendo Só que tá fazendo devagarzinho Porque a moto tem ABS Aí Se eu pisar no freio, papai Já era Que sono Vixe Copacabana Aqui a placa Mano, aqui o túnel Ele tava quente, rapaziada Você tá doido Aqui a temperatura já tá Mac Mac, 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 Life Mac, Life Mac, Life Ah, achei que os botas tava fazendo blazer Olha o marzão aí, papai Esqueça tudo, bebê Chegamos Chegamos, RJ Não sei que praia que é essa aqui Mas chegamos Fala, parceiro, beleza? Qual praia que é essa daí? Aquela corra, o Bíblio do Freio Ah, só pode crer Valeu, valeu Tá chegando de viagem agora? Oi Chegando de viagem agora Você não tá ligado onde tem uns hotelzinhos pra alugar, não? No preço? Pô, mano Aí, viado Vindigal, cara Vindigal? Vindigal Demorou Demorou Já é Não, nós tava pensando em ir lá mesmo amanhã Mas vou ver se eu colo lá hoje, então É, oi Tamo junto Tem uns mano meu que fragam os caras de lá Vou ligar nele pra ver se eu pego um contato É, oi Pode crer, tamo junto É, nós É, rapaziada Noite Carioca É nem noite mineira Nem noite paulista É noite carioca E mano, você é louco, hein Ó, olha o cheiro Que isso Cheiro de gente rica Só me lembra as novelas da Globo Que isso, papai Ó, tem VT ali, hein É os pitbulls do manguinho Manguinho, manguinho É os pitbulls do manguinho Caralho, mano Que trânsito louco, rapaziada Ó Que isso do Voyage Me ajuda aí, Fifi Qual é? Não colocou na praia, não? Coloquei, nós estamos pra lá, oi Tem que dar essa volta toda, não é ali, não Não tem Hã? Nove minutos Cadê o quê? Cadê o menino? Ah, melhor, não gostei mais não Que nem mecânico Você deu o celular dele? Sim Parece até que ele faz de propósito Parece até que ele faz de propósito Não tem base, não Não tem base, não tem base Dearpê o celular Vá, um! Não tem veto Ehi Quem! Eu oi Vá, um Vá Vá E Vá 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 Achei que o parceiro ia mandar um quebrão e tava fazendo a zigue-zague Olha os táxis amarelo rapaziada Táxi amarelo Olha o padrãozinho Tudo amarelo Ah outro túnel Oxe Oxe Túnel aqui é mato Ô Zé Põe calma aí calma aí que eu vou mandar a localização É praia de Copacabona viado Praia de Copacabona Que isso Tô zoando Peraí de Copacabona viado Tô 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 Desliga aí, Richa É rapaziada, brotando, e tá cheio pra caralho, muito cheio Ô, tem uns banheiros públicos lá pra baixo Pra baixo Procurar a casa A gente tem que achar a casa agora É, ó Tá, tem que ser, né, viado Pra lá, viado, pra lá, viado Se não, atrás do outro, rapaziada Vamos dar um rolê de bike Calma aí, viado Qual é, camarada, fragante que tem aqueles banheiros aqui, os vestiários Fragante que tem os vestiários aqui, aqueles vestiários públicos É, tipo um banheirão só A última vez que eu vim era meio pra baixo ali, ó É pra cima Já é Faz o gato, faz o gato Hoje pode, galera Gravar sem medo No 1.0 Arrasta pro lado Foi? Mas grava do lado de cá, do lado direito Filma o painel No 0.5 Filma o painel e depois o pessoal lá Pode ir? Pra cá, vida, ó Do lado de cá Caralho, o trânsito aqui garra, hein É São Paulo, caralho Olha os taques amarelinhos Eu acho uma viagem, rapaziada Vou passar aqui pra pegar uma reação pra vocês Dependendo da house lá do parceiro Vou arrancar o escapamento da 1.200 Vou arrancar o escape e o retrovis Vou carregar a câmera Eu vou voltar aqui pra fazer um pânico Pensa o tumulto que vai dar, rapaziada Tá bom, vida Tá bom, vida Muito grande, mano Sai louco Oi? Nós tava procurando o banheiro Banheiro? É, oi Não, mas tem uns banheiros aqui que tem até chuveiro, viado Ah, tá bom, vida É, oi Vai dar a frente não, vai acabar com a frente Aí, fodeu O meu também, hein Forçando só o da frente Mas é o da frente agora Mano, eu vou falar pra vocês Olha, a temperatura Dá uma hora, rapaziada Vai deixando o like aí, fio Segue nós no Instagram se você não segue Tá ligado, né, meus parceiros Não achando que é Oi Falando com a câmera Falando com a câmera Quem será Quem será Pô, é muita gente, né E é dia normal, velho Nu Rapaziada Tem um camarada, mano Ele é carioca Ele tem um S1000 Direto ele passa passando aqui, ó Grava pro YouTube Se passa Você já até deve ter visto Ele é um coroa, mano Tudo Eu bem Banquei um videozão dele Passando aqui na Na hora da praia aqui E é esse S1000 Vamos ver Se a house Que eu arrumar lá for pela Vou arrancar o escape Vou deixar lá Porque até agora Eu não arrumei em casa, rapaziada Vou voltar no desacato Chama Desacato total É muita gente Meu Deus do céu Muito carro Que isso, velho É, MC Magrinho De novo, papai do ano Catucano Catucano Ah, aqui já tá mais Tá menos movimentado, né Mais escuro Mas mesmo assim Tem gente pra caramba, né É esse aqui Muita gente, mano Você é louco É Copacabana, né, papai Eu lembro que quando eu era novinho Que eu tinha 12 anos Eu era afim de vir pra Copacabana Eu botava no Google Maps Pra ver como é que era a praia Pra vocês verem Hoje tem Tem vídeo, mano De moto, tá ligado Na visão De como seria Só visão Você passando de moto Na orla da praia Tá ligado Eu sei a gata, né Esqueça tudo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá.